A Comissão de Finanças e Orçamento analisa projeto que dá aos deficientes visuais o direito de receber boletos confeccionados no sistema Braille. A repórter Eliane Anjos tem mais informações. Eliane. Olá, irmã. Olá para você que acompanha o Jornal da Câmara. Olha, na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento desta terça-feira, uma boa notícia para quem tem deficiência visual. Porque a comissão avaliou um projeto que prevê a impressão de contas de água, por exemplo, e também de boletos de impostos como IPTU em Braille. Eu estou aqui com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Wesley Casaforte. Vereador, então vale a pena o investimento da Prefeitura e também do SAI, tanto nas contas de IPTU e nas contas de água em Braille? Claro, com certeza. É muito importante o projeto do então, enquanto vereador, o atual prefeito Guti e o vereador Pastor Anistaldo, que coloca para poder vir atribuir nossas contas, tanto de água quanto de IPTU, em Braille. As pessoas que têm problema de questão visual, ela passa por uma situação de não ter identificação, tem que ficar perguntando para outra pessoa qual é o valor a ser pago. Então, é um critério até de respeito a essas pessoas. Então, vejo como pertinente o projeto, fico muito contente de dar o parecer favorável aqui pela Comissão de Finanças e Orçamento. Então, é isso. Esse, irmão, foi o destaque da reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. É com você.